Estranho 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 Mas já me sinto Como o velho Amigo Você Seu austaras O combino Com o meu preto De cano alto Se o homem já pisou Na lua Como ainda não tem O seu endereço O tom que eu canto As minhas músicas Na tua voz Parece exato Estranho É gostar tanto Do seu All-Star Azul Estranho Estranho É pensar Que o bairro das Laranjeiras Satisfeito Ou sorrir Quando eu chego Ali Entro No elevador Aperto 12 Que é o seu andar Não vejo A hora de te Encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou nas laranjeiras Satisfeito sorri Quando eu chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Talvez já a hora é de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Hoje Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O céu viria doce para os novos lábios O lombo procurou as índias Mas a terra ali estão em você O som que eu ouço São as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu All Star azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri Quando eu chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Talvez já a hora é de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Hoje Estranho é já me sinto Como um velho amigo Estranho é já me sinto... Até a próxima Hoje Criança Tiv 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 Obrigado.